Oi, mano. Oi, Davi. Você está bem. Fiquei preocupado que ontem você saiu do jogo sem falar nada. Me desculpe, cara. Minha mãe me chamou para jantar e esqueci de te avisar. De boas. Mas é aí, vamos jogar alguma coisa? Vamos sim, mas eu estou esperando o Felipe chegar e ele vai jogar também. Entendi. Ele já está vindo ali. Oi. Oi. Vamos jogar, mano? Vamos. Então bora. Peraí, você vem atrás de nós com essa esquina horrorosa. Qual é, cara? Eu só tenho essa. Nossa, mano. Mas você podia pelo menos pegar aquelas roupas grátis do jogo, né? Para mim não faz diferença a roupa. Eu me divertir do mesmo jeito. Mas para a gente faz diferença porque fica parecendo que somos amigos de mendigo. Amigo, é melhor ir lá trocar essa roupa. Pede Robux para seus pais. Tenho certeza que vão dar para você. Tudo bem. Podem jogar sem mim. Vou sair do jogo. Tchau. Ok, tchau. Mano, será que ele ficou chateado por ter falado para ele trocar de roupa? Se ele ficou ou não, o problema é dele. Afinal, anda igual um pobretão. Eu só queria ajudar. Para falar a verdade, você não devia ser amigo de um cara pobre igual ele. Você tem que andar com pessoas do mesmo nível que você. É que ele é meu amigo de infância. Então eu fico sem graça de acabar com nossa amizade. Af, relaxa, mano. Eu vou te apresentar novos amigos que valem a pena. A gente não ia jogar? Vem comigo. Vou te apresentar a galera do meu grupo e depois a gente joga com eles. Você vai gostar de lá. As meninas são muito gatas. Então vamos. Nossa, até agora não estou acreditando que Samuel me falou aquelas coisas. Foi só o amigo rico chegar aqui. Ele me abandonou. Eu saí do jogo de tanta tristeza. Somos amigos de infância e ele me tratou tão mal por causa de roubax. Sinceramente não imaginava que ele era assim. Mas fazer o que né. Não vou morrer por isso. Vou entrar em outro grupo e ver se alguém me aceita com essas químicas. Oi, meninas. Oi. Esse menino é meu amigo Samuel de quem eu falei aquele dia. Oi, meninas. Oi, Samuel. Cadê o restante da galera? O Pedro está de castigo por ter tirado 5 em matemática e a Sofia ainda está viajando. Galera, tem uma pessoa pedindo para entrar no grupo. Vou deixar. Ok. Oi, galera. Oi, amor. Oxi, amor. Você disse que não ia jogar hoje. Minha mãe deixou. Eu até te mandei mensagem para a gente jogar juntos. Meu celular está carregando. Estou jogando no PC. Como assim? A Denise é namorada do seu amigo pé rapado e você não me diz nada, Samuel. Nossa, que garoto sem educação. Eu não conhecia a namorada dele, mano. Não acredito que vem parar nesse grupo. Já que estamos todos aqui, vamos nos apresentar. Por mim, tudo bem. Ok. Eu começo. Meu nome é Felipe, tenho 16 anos e esse gatão sou eu. Top, mano. Legal. Legal. Lindo. Valeu. Agora eu. Meu nome é Samuel, tenho 16 anos e esse sou eu. Manero cara. Top. Bonito. Perfeito. Valeu, galera. Agora eu. Meu nome é Valentina, tenho 15 anos e essa perfeita sou eu. Linda demais, amiga. Bonita. Perfeição. Muito gata. Obrigada. Vá você agora, amor. Tá bom. Meu nome é Denise, tenho 15 anos e essa sou eu. Perfeita demais, meu amor. Linda best. Porfaita. Maravilhosa demais. Obrigada a todos. Agora só falta você, meu lindo. Meu nome é Davi, tenho 16 anos e esse sou eu. Meu Deus, amor. Você é muito perfeito. Te amo. Eu te amo mais. Gato. Legal, mano. Nada demais. Obrigado, pessoal. Mano, posso falar com você no privado? Pode sim. Mano, você não me disse que a Denise era tão gata. Eu estou apaixonado. Eu falei sim, mas agora você vai ter que conquistar ela capa-capaca porque ela tem namorado. Eu sei que o Davi é meu amigo, mas essa eu não vou perdoar. Uma gata dessa com um pobretão que nem ele. Ele não deve levar ela nem para comer açaí capa-capaca. Voltamos, galera. Que assunto que vocês estavam falando que nós não podemos saber. Relaxa, gatinha. Logo você vai saber. Vamos jogar ou não? Amor, minha mãe está me chamando. Vou ter que sair depois. Nos falamos. Tchau. Tchau, meu lindo. Tchau, galera. Tchau. Agora é sua hora de brilhar, Mano. Quê? Nada não. Valentina, preciso falar com você. Pode vir comigo? Claro que sim. Vamos. Aff, pensei que ia jogar hoje, mas pelo jeito não vai dar. Vou sair do jogo. Calma aí, Deniz. Preciso falar com você. O que foi? Saí para lá, garoto. Eu estou apaixonado por você e quero ficar com você. Se toca, né? Eu tenho um namorado lindo. Perfeito. Eu também sou lindo e ainda por cima sou rico. Aquele pobretão não deve ter dinheiro nem para levar você para tomar sorvete. Capacapaca, que tipo de amigo você é? Está de parabéns, seu talarico. Eu não me importo com amizade, desde que eu resgate uma princesa perfeita como você para ser minha namorada. Você conhece o Davi desde a infância, não é? Sim, mas quando eu ainda era pequeno minhas família foi embora, então a gente só se fala pela internet, então nem é meu amigo direito. Deu para perceber que você não conhece bem no próprio amigo. Isso não importa, minha linda. Diz para mim que você também quer ficar comigo e eu bloqueio aquele pé rapado do Roblox para sempre. Vê se me esquece e me dá licença que tenho coisas mais importantes para fazer. Afi, ela é muito perfeita. Quando que uma né daquele conseguiu uma gata dessa? Mas eu não vou desistir. Ela vai ser minha namorada e pronto. Felipe, por que você me chamou aqui? Afi, você é gata mas é bem lardinha, né? Não entendi. Meu amigo Samuel está gostando da sua amiga e como o namorado dela saiu do jogo, ele aproveitou para tentar conquistar ela. Nossa, era isso, capacapaca. Por que você está rindo? Tenho certeza que minha amiga não vai dar nenhuma moral para o seu amigo. Ela é muito apaixonada pelo namorado dela. Capacapaca até parece. O cara é super rico. Tenho certeza que dinheiro não é um problema para ela, é para o namorado dela. Com assim, não estou entendendo. Deixa para lá, lerdinho. Seu amigo está vindo ali. Vamos perguntar se ele conseguiu alguma coisa, capacapaca. E aí, mano, como foi? Ela não me deu moral, cara. Estou chateado porque todas as meninas ficam loucas por mim. Minha amiga não é essas garotas que ficam com os caras só porque tem dinheiro. Ela está com o namorado dela porque ama ele. Afi, que garota chata. Quer saber, sai daqui. Já que não vai ajudar, não atrapalha. Com certeza eu vou sair daqui. Não sabia que você era tão idiota e quer saber. Dinheiro não compra caráter e você é sem educação. Quero distância de pessoas como vocês. Que garota chata. Mas me fala, mano, o que aconteceu? Eu tentei me aproximar dela, mas ela deu um fora. Então é isso? Não vai fazer mais nada? Claro que não vou desistir. Vou comprar presentes caros. Tenho certeza que ela vai mudar de ideia. Boa, mano. Eu já ia falar isso. Compra presentes que não tem erro. Dias depois. Falei para o Davi entrar no jogo e ele demora um século. Calma, amiga. Não tem nem cinco minutos que estamos aqui, capacapaca. Eu sei, mas estou com ranço desse grupo. Só vou esperar ele chegar para avisar que não fico mais aqui. Eu te entendo. Vou sair com vocês. Oi, gata. Trouxe um presente para você. Garoto, você não se toca mesmo, né? Já pedi para ficar longe de mim. Samuel, eu sabia que você era desumilde. Mas não sabia que você era talarico, seu idiota. Fica longe da minha namorada, seu mané. Meu amor, você está bem? Sim, mas quero sair desse grupo. Esses dois são muito sem educação. Como pode um gata como você escolher ficar com esses é ninguém do que comigo? Eu também não entendo. Sabe o que vocês não entendem? Que meu pai é dono da empresa que seus pais trabalham. E isso significa que sou muito rico. Mas eu não preciso de skin super cara, eu sei o que tenho. Mas principalmente sei que humildade deve existir indiferente do tanto de dinheiro que a pessoa tem. Eu achei que você era meu amigo, mas está bem longe disso. Então nós vamos sair desse grupo e nunca mais quero falar com você. Me perdoa, mano. Eu não sabia que você era o dono da empresa que meu pai trabalha. Com licença. Estamos saindo daqui. Vamos, amor? Vamos, também vou com vocês. Mano do céu, se meu pai descobre que eu maltratei o filho do chefe dele, eu fico de castigo para sempre. E pior, se eu falar o que aconteceu para o pai dele, vão despedir nossos pais. Daí estaremos fritos. Meu Deus, mano, nem tinha pensado nisso. Corre e vamos atrás dele pedir desculpas.